Pessoal, vou passar para vocês hoje um videozinho a respeito da palheta de admissão, tá bom? Ela está localizada logo depois do carburador, tá bom? Depois do carburador, você tem lá dentro a palheta de admissão. Então tem que retirar esta flange, tá? Essa primeira flange aqui, onde você vai ter lá dentro a peça onde estão as palhetas, tá? Eu vou mostrando aí o passo a passo. Primeira coisa, retirar o carburador, depois estes parafusos da flange para que a gente saque esta flange, beleza? Aí eu vou falando a respeito da palheta, para que serve, como ela funciona, tudo certinho no que ela influencia, beleza? Acompanha aí então, eu vou acabar de retirar essa flange e já volto aí com vocês aí. Bom pessoal, já soltei todos os parafusos, tá? É tudo parafuso cabeça 11mm. Aqui vai um parafuso fenda, tá? Com a cabeça escariada que fala, que ela fica rente, tá bom? Vai sair esta flange, tá? Tem só um parafuso aqui embaixo segurando. Então eu vou retirar mais este aqui. Noto que ela já está bem solta, tá bom? E acabo de tirar de vez aqui para vocês verem aí. Acompanha aí. Bom pessoal, como eu já falei aqui, com o auxílio de uma chave 11mm, tá? Foi só todos os parafusos agora. E tá aqui a flange, né? E depois eu vou fazer uma limpeza nela total aqui também. Deixar bem em ordem, né? Nessa face toda. Aqui você vai ter o corpo com a paleta. Tá preso aqui por esse parafuso. Nesse caso aqui é só um parafuso só. Esse aqui prende uma linguetinha, né? Não é ele, tá? É só esse aqui mesmo que vai estar prendendo aqui. Bom, eu vou soltar então ele, tá bom? Tem casos que são dois parafusos, tá bom? Nesse caso aqui a gente só tem um. Dá para notar aqui, né? Só um parafuso aí prendendo esse corpo das linguetas aí. Eu vou lá, vou tirar ele aí e a gente já volta aí. Olha aí pessoal, já foi retirado aqui então o parafusinho aqui de cima. Que é o único que prende nessa. Nesse motor aqui é o único que está prendendo, tá bom? E assim você consegue ter acesso ao corpo. Onde estão presas aí as nossas paletas. O primeiro exame aqui é verificar se não tem passagem de luz. Nessas furações não pode ter passagem de luz, tá bom? Se tiver a paleta está afastada, ela está empenada. Então a gente tem que proceder aí a uma limpeza, uma arrumação. Para ver até onde vai conseguir fechar ela reta. Tá bom? Ela tem que ficar bem assentada mesmo. E se caso não consiga a gente tem que trocar o jogo de paleta. Beleza? Então nós vamos fazer aqui agora. É um visual. Para a gente ver se a paleta não deixa passagem de luz. Mas olha lá, já tem aqui uma passagem de luz já. Tá? Já deu para ver bastante. Olha como está isso. Dá para ver lá, né? Os vãozinhos. Essa daqui está de trás aqui está até boa. Mudar ela de posição. E o outro lado agora. Vamos lá. Olha, está aberto também, ó. Está aberto. Deixando passar a luz ali. Olha lá na frente. Olha aqui. Então é isso daí. Também afeta muito o motor, viu pessoal? Isso tem que criar lá dentro um vácuo. Que o pistão, quando ele vai admitir, ele precisa desse vácuo para ele chupar o combustível por aqui. E o ar. Essa mistura ar-combustível. Então ele chupa por aqui. Dependendo de como está essas válvulas aqui, você vai ter problema. Ele vai estar não admitindo de acordo. Tá bom? Então a gente já volta aí já desmontando aqui. Tirando as estrelas aqui. Tirando esses apoios aqui das linguetas, né? Das paletas. E desmontando e fazendo essa limpeza toda aí. E ver se a gente consegue deixar ela zero, zero. Senão esse motor não vai pegar mesmo. Beleza? A gente já volta aí. Bom pessoal, vamos começar então. Como vocês já viram, né? Tá tendo passagem de luz aqui. Por entre as paletas, né? Bom, tem que tomar muito cuidado aqui. Não pode forçar elas. Não pode apertar com a mão, forçar nada. A gente vai tirar uma por vez para fazer a limpeza. Inclusive vou limpar essa base onde ela fica presa. Tá toda contaminada. Bom. É, eu tô vendo aqui que já tem uma que tá bem torta aqui, ó. Essa aqui tá bem, bem aberta. Vamos ver. Vamos ver o que que eu consigo aqui agora. ver se eu consigo eliminar isso tudo, essas aberturas, né? E deixar ela bem zerada, bem fechadinha. E depois a gente vai limpar também aqui esse corpo onde ela fica, né? Essa base aqui. Tá? Essa junta, ela não é necessário trocar se ela não tiver cortada, podre ou deformada, tá bom? Essa junta ainda pode ser a mesma. Pode ser reutilizada. Ela está em bom estado aqui, ó. Tá? Em bom estado. Ela não vai dar problemas aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar desmontando aqui. Deixar assim. Pra vocês enxergarem aí. Então aqui vai uma chavinha 10 aqui atrás. Onde tem uma porquinha. Tá? Afrouxa o parafuso. Eu já vou deixar os dois frouxos. Aí segura a porquinha lá atrás com o dedo. E aqui pela frente você solta o parafuso. Com cuidado. Bom, tá duro isso aqui, hein? Acho que ele não foi solto. Vou puxar bem mesmo. Vou até retirar essa porquinha de vez, sabe? Facilitar aqui. Segurando o parafuso aqui pra ele não girar em falso. Retirado a porquinha. Faz sair o parafuso. Este apoio é o que mantém ela pressionada. Tá bom? É o que vai dar pressão aqui. Pra ela se manter fechada. Tá bom? Então, nós vamos com o auxílio de um paninho limpo, um paninho macio, né? Que não ofende. A gente vai fazer aí a limpeza. Vamos executar aqui uma limpeza nela, bem feitinho, né? Bem arrumadinho. Isso não tem regulagem, tá? É só fazer ela bem feitinha, o serviço que tem que ser feito. Montar e não pode ter fresta. Ó, tem uma aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí uma marca. Ela foi ofendida já aqui, tá vendo? A gente vai ter que ver se consegue utilizar ela. Bom. Agora é limpar aqui o assentamento dela. Vou pegar uma lixa bem fina. É quem vai fazer realmente essa limpeza aí. Olha, é uma lixa 600, tá? Granulação. Passar com muito carinho mesmo aqui, ó. Muito zelo. Só pra fazer uma limpeza. Tirar impurezas, tirar alguma sujeira, né? Que esteja grudado aí. Agora com aquele paninho limpo lá, a gente acaba de dar uma limpada aqui nela. Tá aí. Eu vou ver se eu faço o acerto desta. Que sofreu uma pequena deformação, tá? Não sei se está dando pra pegar daí a deformação nessa pétala, né? Acho que deu pra pegar aí. Então, vamos ver se eu faço um acerto nela aqui agora. Que é bem, bem, bem complicado. Mas vamos ver lá o que a gente consegue. Com o auxílio de uma madeira, tá? Tem que ser madeira. Assentar ela por inteiro. Ela tá bem afetada, hein? Ela está muito bem afetada. Veja que eu prenssei ela entre duas madeiras, tá? Dando preferência aqui pra essa pétala que está mais desigual. Olha, ela continua um pouco marcada, mas já voltou bem, viu? Já voltou legal, já. Com a pequena marquinha aqui. Com a pequena marquinha. Já ajudou bastante, já. Então... Fazendo a limpeza. E logo mais, a gente faz a montagem dela aqui. Bom. Deixa eu limpar aqui agora, então, o local. Onde ela fica. Pra isso eu vou usar outra lixa. Outra lixa que é pra não contaminar. É uma lixa 600 também. Bom. Então, pra não haver contaminação da outra lixa lá. Que eu vou passar só na... Na lista. A gente faz aqui... Esse serviço. Deixa eu espirrar um produtinho aqui. Porque... Tá impregnado com óleo. Aqui tem uma pequena válvulazinha. Eu vou retirar também. Se eu aproveito... Limpar tudo. Tirar toda essa sujeira que tá aqui. Aqui embaixo desse parafusinho. Tá vendo? Tem uma outra laminazinha. Vou deixar o parafuso nela. Pra marcar a posição que ela tá. O lado que ela tá. Pra baixo. Tá? Aqui a gente já faz já essa limpeza. Aí. Agora vamos terminar de limpar aqui. 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 Tá bem suja, viu? Bem contaminada mesmo. Vamos limpar aqui a parte de trás agora. Mesma coisa, aplicar um pouquinho do produto, aplicar muito não. Olha, solta bem sujeira, hein? Bem contaminada. Essa parte aqui, que vai ficar na frente, ela não tem tanta exigência assim, tá? Não é tanta exigência, mas a limpeza sempre ajuda. Já onde vai assentar a palheta, aí sim, aí existe uma exigênciazinha maior. Bom, aqui já dá pra gente começar a montar. Ela no lugar, essa palheta aqui. Bom, a gente já vai colocar essa palheta. E ela não pode, em hipótese alguma, ela não pode deixar passagem de luz. Bom, se ela deixar passagem de luz é porque não está assentando. Vou dar bem um apoio aqui também, pra não ter esse perigo, né? De alguma película de sujeira, afetar aqui o assentamento e o funcionamento disso tudo aqui. Bom, vamos lá? Centralizando bem certinho, tá bom? Aí vem com a porquinha, a arruela, a porquinha. E vamos apertar aqui, suficiente pra gente ver se está bem arrumado, está tudo certinho aqui. Centralizado, tudo limpo. Vamos verificar agora a passagem de luz. Passagem de luz existe justo nessa que está marcada aqui. Então, eu vou dar mais um acerto nela. Vamos retirar de novo. Esta aqui. Vou dar um acerto nela ali e já volto aí. Vamos lá, pincar de novo. Vamos centralizar outra vez. Apertar novamente aqui com a mão. Não pode ter passagem de luz, hein? Se tiver, está ruim. Ela ainda. Eu não sei não, acho que vai ter que trocar essa paleta aqui, se eu não conseguir arrumar ela. Apertar ainda. Não pode ter que trocar essa paleta aqui. Vamos lá. Bom, agora melhorou, agora ficou chique. Vamos partir para outra, fazer o mesmo processo. Aí eu já volto aí com vocês, beleza? Bom, pessoal, está montado de volta. Eu dei aqui uma limpeza. Bom, vamos ao teste agora de luz. Ó, todas em ordem agora. Não tem passagem de luz mais, tá bom? Acabou a fresta. Aí, pronto. É isso aí, tá? Ela tem que vedar por igual, tá bom? Aí agora a gente vai montar ela de volta lá no motor, né? Vou terminar a limpeza nessa outra peça. E montar lá no motor. Já volto aí com vocês para não ficar longo o vídeo, beleza? Pessoal, agora antes de montar no lugar, fazer uma historinha aqui, uma inspeção nessa junta. Ela tem que estar em ordem, limpinha, tá bom? Pode estar rasgada, danificada, quebrada, ressecada, tá bom? Então, se tiver, substituir rapidamente aí, beleza? Vamos lá, então, montar já esse conjunto de palheta no lugar aí, beleza? Tá aí, pessoal, tá montado. Como vocês veem lá dentro, tá os dois conjuntos de palheta, tá bom? De admissão. Então, como é que funciona isso? O pistão, em dado momento, no seu curso, ele causa lá dentro um vácuo. Onde ele puxa oxigênio e combustível que vai vir através do carburador pra ele. Numa pré-mistura já feita no carburador, tá bom? O carburador é quem vai passar já essa mistura já, vamos dizer assim, no ponto exato. É a quantidade correta de ar e combustível, que tem que ser padrão, tem que bater certinho, tá bom? É, fala-se em 13 partes de ar por uma de combustível, tá bom? Então, tá lá, tá montado. Tudo certinho lá, agora é só pôr o carburador no lugar, pra gente verificar aqui o restante que mais vai precisar fazer. Tá bom? Já acertei o ponto desse motor, né? A faísca dele, o ponto de faísca, a ignição. Lembrando que ele é platinado, eu tenho vídeo aí no canal, vocês podem puxar aí, vocês vão ver. Já tá tudo acertadinho, as bobinas já foram testadas, platinado, tudo testado, condensador. E agora só faltou essa verificação aqui. E vamos ver se a gente consegue fazer funcionar esse motor, beleza? Então, pessoal, eu vou entregando esse videozinho já pra vocês, já vou passar esse vídeo. A respeito aí das paletas de admissão, beleza? Até mais então, espero que gostem. E até um próximo vídeo aí, se assim o nosso Deus permitir.